é o que fala com o seguidor dela é mesmo tá vacina não morre tá conversando Zé que a vez vai ser eu sou feita tu eu sou tua fã menino mas a gente tem que depois do casamento se beijar porque eu sou de direito sabe eu sou moça direitinha olha aí trouxe um negócio aqui que eu sei que é o nosso casamento é o nosso casamento eu não quero ser macho que vai vir na gruda não que sai perdeu com o Zé que é que eu passo perdeu o Zé que é o rei mônus por que? por que ter assim? caminho trocamento aí do Zé que é é que eu não quero ser toque botar na internet para ficar famoso vai ganhando lá caraca, o resultado do caralho vai aumenta o bagulho,aumente o bagulho,aumente o bagulho sai saia sai 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 não vai andar comigo mais não,eu sei,aumente,não vai andar comigo mais não Olha para onde tu trouxe ele, olha para onde tu trouxe ele, no lugar de Zé que tem Rio de Janeiro, bota aquela música de inglês aí que o Zé que sabe, tá? Eu sou noiado, é não, é nada, eu beijo ele faz a bochecha de Ivete Sangalo, que ilusa, é, eu juro que é uma da minha mãe, que tu beijou, é verdade isso, eu sou fã de Ivete, que é verdade, foi, ela só vive querendo conversar comigo, no show de tamandaré, tá mentira, quem vive conversando contigo? É, ela só vive querendo conversar comigo, quem? Ivete, mais alguma famosa que teria contato, mais alguma famosa que conheceu? Eu não. Ele é fã de Neymar, ele. Eu não. Você não gosta de Neymar, né? Tu não é fã de Neymar, não? Tu não é fã de Neymar, não? Então o Neymar vai daqui a pouco vir para cá, ele é nosso amigo. É isso. Ele vai me trocar pelo Zeca mesmo. Eu já terminei com você faz dois anos. Ele é noiado. Você tá querendo tapiar, mas eu não conheço você não, você tá querendo me prejudicar, tá querendo embaçar meu relacionamento com o Zeca. Não é piada. Quem é noiado? Quem? Eu sou noiado. Vicar rodo na beca cheiroso. Quem beijou tua bochecha? Ivete Sangalo. Eu beijei a bochecha dela. Ah, é? Tu que beijou a dela. Ah, entendi. Ah, tá entendido. Ele corrigiu. Tu beijou a Ivete Sangalo? E por que tu não beijou ela, Zeca? É um selinho, Zeca, e pá? Não. Ela parece com minha irmã de São Paulo. Rapaz que você é. É, não é ela não, Zeca. Ela é de São Paulo, ela. Ela é de São... Ela é de São Paulo. Tu é casada com ele, é? Eu terminei com ele, porque me disseram que tu ia vir para cá. Eu falei, então a partir de agora eu estou solteira. Mas tu escolheu minha irmã, então não posso fazer nada. É ou não? Tu escolheu não? Eu disse que ela me casar com as duas. Tu escolheu não. Aí é fora das duas, fora das três, Zeca. Zeca, não é da igreja, minha irmã. Não pode duas não, minha irmã. Não pode. Não pode. Pergunta ao pastor se pode. Pois não, Zeca, uma só. É. Tu quer, tu não me quer. Eu quero tu. Ela não te quer, não. É, 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 é. Olha ele no mar do mundo. Que é isso, meu filho? Tá bravando o cara. Bora. Não para de trabalhar. É. Tem que trabalhar para ter as coisas. Arthur te ajuda, viu? Olha, está vendo ela dando conselho para o Zeca? É, fica com as suas coisinhas direitinho. Trabalhe. Para tu ter dinheiro, Zeca. E você trabalhar com a internet. Todo mundo gosta de tu, Zeca. Tu está famoso. É. Tu é o que, Zeca? Depois que conheceu a internet, tu ganhou o que? Tu ganhou o que depois da internet? A casa aqui está reformando. Reformando. Um carro novo. Estou mais forte, meu irmão. Está. Olha, ele ganhou até gordura. Está mais pesado. Está mais das feiras, não é não? Alta as feiras tu faz. É ou não? Estou mais forte, meu irmão. Ah, tu faz as feiras mesmo para tu... Foi um cara da facada, eu ia morrendo. Ele não deu atenção, não. Vocês falam. Ele está me aí. Não, mas agora tu está melhor, não é não? Tu se recuperou da facada? Me recuperei, não. Graças a Deus. Agora você trabalha, você é famoso. É. É verdade. É verdade. Agora... É, amor. Espera aí, deixa eu dizer a tua. É. Vamos com calma, Zeca. Agora está de boa. Eu sou direitinha da igreja, entendeu? O que é isso? Uma queimadura. E aí, agora? Eu sou donzela, amor. Eu sou donzela. Eu sou donzela. Calma, Zeca. Meu Deus. Espera aí, foi o que? Vai um beijo na tua barriga. Não, não. Não pode ir, não. Pode ir na barriga, não. Só um beijo. Olha quem está aqui. Quem é esse da foto? Sou eu, meu irmão. Cheve Tchenco. Cheve Tchenco. Cheve Tchenco. Cheve Tchenco. Olha, tu é casado com os outros. Tu é sua casada com quem? Cadê? É tu. Concentes. É eu não? Ele vai chorar. Tu é casada com ele? Chorando, chorando. Ei, mano. Eu sou casada não. Olha ele botando a senha no celular da minha. Vai travar o celular, vi. Porra. Foi o quê? O quê? Tá falando o quê com ela? Olha, tu faz o quê de mim, Zeca? Vai, curta. É por quê? Tu acha? É porque quando eu sento, Zeca, dá uma dobrinha. Mas isso aqui é ilusão de outro. O que tu acha? Meu Deus. O que ele fala com a menina, porra? Menina rica. Cadê a cerveja? Não é uma cerveja pra tomar? Não. Você tá na igreja. É que tem uma cerveja só. Zeca, vem cá. Tu acha que eu tô gorda mesmo? Será? Vou ter que fazer, treinar e fazer lipo agora. Depois de começar. É. Não, menino. Eu gosto só de usar. Vê só esse cara. Um beijo e tu não deixa eu dar de topo. Ué, não. Porque eu sou evangélica. A ver se o pastor vê. Olha Arthur filmando. O pastor vai ver. A ver se eu tô gorda, Zeca. Ele falou pra mim. Isso aí já me frustrou no casamento. Olha, Zeca. Olha, meu marido, Zeca. Sai de cima da menina. Respeita ela que tu é noiado, viu? Isso aí, mano. Tu sabe, viu? Olha, Zeca. Tá com esse namoradinho dela, veste. Tu quer? Não, Zeca é da igreja. São aqui pro suporte dele. Ei. Meu Deus. Comê, tu é da igreja. Jeca é de dinheiro. Até eu quero. Eu quero. Ei. Ei. eita porra tá vacilando Zeca esse passinho do Zeca o Brasil vai aprender bate em pás e a cabeça porra eita eita a cabeça do seu menino é Zeca a gente vai chegar a gente vai ficar com eita e para que é eu vou liberar o titanico eita vai dormir com elas é que a gente todo mundo junto não vai dormir o meu e tudo dá para nós fazer tu acha eu tu e ela acho que não será eu tu e ela na minha cama dá não vai se bora para casa eu fico aqui tu acha é tu vai ficar não foi normalmente isso é que eu não sei não vai o que? não me apostou a cara ei ei não você que tava brincando tu brinca não é é não é isso menina o que é isso é direto não é é é que a gente tá de logo na cara não pode ver não vocês vão ficar com o dinheiro tem que ser na mão tem que ser devagarinho é tem que ficar com aquela de azul o caramba meu filho ela tem que fazer esse aqui ele gostou mais fala a verdade é que tu não gostou mais dela não eu gostei de todo ei ei não mas quando você gostou mais não foi ela não que você me falou ali tu é verdade tu é verdadeiro pera ai vamos lá que cor refrigerante que tu mais gosta sabe essa cor aí qual é laranja e eu tô de que laranja ei 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 e qual é a cor desse copo que tá na mesa Zé cara qual é a cor desse aqui qual é a cor desse aqui qual é a cor desse copo aqui embaixo aqui em cor esse aqui esse aqui esse aqui aquele ali ali ó o azul meu Deus já era ele não responde nem ele não dá atenção não ele é chefe é e aí agora batendo sarro da loa capitão e é louco sarro de chefe todo mundo reunido aquela aquela bicha ali aquele cara ele parece com alguma coisa não sei tropa eu tava viajando nele aqui ó eu vou descobrir o personagem dele ei ei tira o óculos ai pavel tira o óculos ai por favor por favor mas rapidão boy é ligeiro tira o óculos ai por favor eu nunca te pedi nada ei tira ai por o óculos pera pra ele tirar o óculos ai mi é e... porra tira o óculos ali não Thursday nada é eee tira o o como que ele parece porra não o boneco que ele parece é sério Rilo Tietchan Tira, peraí, calma, no próximo estádio você tira Olha que coisa linda, rapaziada Os demais, peraí, peraí, calma Olha pra mim de frente É idêntico, miserável Caraca Tá doida, meu filho, aqui é muito de chefe É de patrão mesmo, compa Essas coisas de favela vem seu É, quente que só o caramba, água, tropa Olha pra aí, piscina do caralho É de patrão, olha aí, meu pé Porra Caramba Balão Dirigindo meu carro, dirigindo meu carro Eu vou à praia dirigindo meu carro Final vermelho, parou Como é que faz a buzina, hein, gente? Então vamos cantar? A chave do carro Ih, tanto, por que tu de 5MQ tu não tá? Eu não vim pegar não, filho Cadê tua sandália? A resposta já foi, ó Perdi Vai pegar tua sandália? Não tem o carro, ele quer mandar, né? A gente vai se embora, meu irmão Já tá anoitecendo, não, não, deixa o doiz aí Bota o doiz aí pra te mostrar Bora dormir aqui Não, quer dormir? A gente vai se embora Bora dormir Ah, eu e ele se embora Eu tô com a gasolina aí, bicho Por que vocês não botaram antes de vir? Quero saber não, disse a você Não disse a você? Deixa ele falar no meio da rua E tua filha aqui, tua filha? Opa Quem? A tua filha aqui Agora sim, bora Simbora, simbora, eu quero ir-me embora Tu não vai mandar em mim, não Pronto, aí A gente vai voltar pro sábado A cara A gente vai proceder, meu irmão Relaxa Bota simbora, pega sua sandália Cadê tua sandália? Bota simbora, fica aí Vai de sete horas Fica aí Espera aí Espera aí Ó, a minha tá falando com tudo aqui, ó Olha, eu não me mando mudo A minha quer saber do negócio aqui, ó A minha quer saber do negócio A minha quer saber do negócio Oh, quem sabe do negócio Ninguém vai ficar aqui não, quer ir embora para casa. De que? Ela quer saber. O que? De que? O que? O que? O que? Ninguém vai ficar aqui não, vamos embora. É o que? É o que? Quer ver o que? Meu celular está descarregado. É o que? Não, vamos embora. Quer ficar? Fique. Vamos embora. Não, eu tenho que ir. Aqui é o mesmo. Senta aí, senta aí. A gente vai se embora. Ah, é porque ele roubou aqui. Quem foi que roubou aqui? Quem? Sai com essa merda. Pira. Quem é o nome da sobrinha? Ela fica no meio da rua. Um ônibus. Quase que passa por cima da rua. E moinha, conversando merda na rua. A menina tem quatro anos. Pronto aí, a resposta não. Vem aí se sumiu alguma coisa de vocês aí na casa de vocês. Sumiu que ele vai levar. Meu pai, ele não me ensina a pegar nada de ninguém não. Opa. Eu trabalho. Eu trabalho. Eu trabalho. Esse é de mãozinha, sabe? É, de mãozinha, sou tu. Mãozinha, só com essa merda, esse pirraia. Eu quero andar com todo mundo, mas não quero andar com esse pirraia. Por que tu anda com ele aí? É, não. Ele fica, não. Fazendo a cabeça dessa mulher. Todo mundo. Ele é o que deu, ele. Diga, foca. Paga a gasolina. Aí fica no meio da rua. Eu vou estourar sua casa. Põe. 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 Dois dias que ele não bota, rapaz, três dias. Põe. 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 Eu quero um carro. Põe. Me dá o teu carro para mim, bicho. Interessante. Paz. Me dá o carro para ela, ela vai dar o que a tu? Vou para ela. Vou para a ela. Põe. Me dá o carro para tu. Vai dar o que a mim? Olha. O Starr fica, não, então. Me dá não. cadê a chape? essa mulher tá ficando você tá ficando doido ele fica gravando com tanta internet não, vou pra casa tá valendo não? o carro da shark bota meu celular pra carregar bolsa embora o capitão América está muito ele tá de raça se tu tá de fogueira pinta-feira é ro de rolê vou fazer o coelho nunca mudou nem nunca mudará o cheiro de fogueira vai, bebo bebo, bebo, bebo sep do lado sep do lado é o drago coitado ei, mano, despeço cadê ele? acorda, mano acorda, capitão ei, ei, meu ei, peraí calma meu filho tá certo é o Saddam meu Deus, Deus, Deus e Deus, te astraliano fala, vem, mora longe não me chamam de mal aleluia pau no seu cu Olha, pronto aí Arrede a minha mãe Arrede a minha mãe